Salve, salve, torcedor alvinegro, André Mexicano na área, sejam todos bem-vindos ao Ceará Eterno Oficial. Torcedor alvinegro, final de placar, Ceará 1, Curitiba 1. Mexicano, e a leitura do jogo, o que você pode falar por nós? O Ceará entrou com a onzena que todo mundo queria, não teve o Lima, não teve o Richardson no meio, e aí eu vou chegar lá, a foto que o Richardson fez, né? Um disseram, não, o Richardson pode colocar ali o Sobral, pode vir, mas ele começou com o Lindoso e começou com o Richard. O Ceará começou com o Zena, o João Ricardo, pela esquerda ele começou com o Pacheco, nossa dupla de zaga é o Gabriel e o Messias, pela direita ele entrou com o Michel Macedo, né? E aí ele vem com o Richard Lindoso, o Vina centralizado, pela esquerda o Mendonça, pela direita o Eric, e na frente o Clebão. O Ceará partiu na frente, teve a primeira estocada da TV do Curitiba, mas o Ceará partiu na frente com o contra-ataque maravilhoso do Mendonça, hoje o nosso melhor jogador, não tem nem dúvida. No contra-ataque, quem enganou o zagueiro lá, chegou na frente o nosso Mendonça, que foi o mais caçado em campo pelo time alvinegro. E no gol, o Mendonça que já tinha causado um certo perigo para o time do Curitiba, conseguiu se desvincular da zaga do Curitiba, avançou, avançou, avançou pela esquerda, viu o Clebão passando, mas resolveu decidir, colocando o Ceará na frente, uma patada, não dando para o Muralha e o Ceará partindo na frente. O Mendonça que antes a galera vaiava dizendo que ele não sabia aceitar o chute, hoje é o artilheiro do Ceará. E o Ceará partiu na frente e terminou o primeiro tempo vencendo o jogo, o Ceará com esse placar de 1x0, ele ia para o 11º lugar com a mesma pontuação de Flamengo e Botafogo com o jogo a mais. Ia terminar também esse negócio de não ganhar dentro de casa, mas mexicano, o Ceará ganhou do Fortaleza, mas o mando de campo era do Fortaleza. O Ceará que no ano passado não ganhou nenhum jogo dentro de casa, se não me falha a memória, no Campeonato Brasileiro, ganhou apenas do Fortaleza, que foi o 3x1, não foi? Não, 4x0. O 4x0 era o mando de campo do Fortaleza. E aí o Ceará começa a ir atacar, mas sempre olhando lá atrás com o Richard e o Lindoso. Nosso Bruno Pacheco sempre ficando e pela direita o Michel Macedo. Então ficava a nossa primeira linha muito boa, os dois na frente da zaga ali e liberava o Vina, liberava o Mendonça, liberava o Eric, liberava o Kleber. Ficava com quatro jogadores de ataque, o resto bem fechado na parte de trás, na segunda linha. E aí o Mexicano foi igual o jogo contra o nosso Ival, que a gente ganhou de 1x0 e esse jogo a gente levou um empate? Não foi não. Porque as substituições, ele substituiu o Dorival Júnior, substituiu logo três jogadores dentro do time do Ceará, que eu também teria feito. Todo mundo quer o Nino Paraíba de titular, quer. Mas o Nino Paraíba larga e deixa o foguete lá atrás. Pela esquerda, idem, Vitor Luiz, ele larga e deixa o foguete lá atrás. Totalmente diferente de Bruno Pacheco e do nosso Macedo, né? Então ele tirou o Michel Macedo pela direita, ele tirou o Eric e tirou o Kleber. A primeira modificação dele foi três. Então saiu Michel Macedo, entrou o Nino Paraíba. Trocou um lateral pelo outro, o nosso Nino muito veloz, certo? Pra todo mundo que é ele de titular absoluto. Só que o Nino não é mais uma criança, ele tem 37 anos e também tem que dar uma preservada no Nino, né? Não que o Michel Macedo tenha feito um jogo ruim, jogo bom, jogo bom, no meu modo de ver, jogo bem, né? Mas trocou o Michel Macedo pelo Nino. Segundo a substituição, entrou o Sobral no lugar do Eric e trocou o Matheus Peixoto pelo Kleber. Matheus Peixoto que teve logo um cruzamento do nosso Nino Paraíba e ele testou ela e o goleiro Muralha na pontinha do dedo salvou o Coritiba de levar o 2. Será que teve alta chance de fazer o 2? Depois o próprio Muralha voltaram pra ele lá e o Muralha deixou a bola passar pelo bairro do pé dele, mas a bola não saiu, no meu modo de ver não saiu, enfim. E o Ceará tentou fazer o gol em cima do Coritiba. Mendonça pediu substituições, teve uma leitura que eu vi do Matheus Peixoto, que vamos tocar a bola, gente, vamos, não precisa falar ação. E aí teve outra troca dentro do Ceará, que foi o Bruno Pacheco pelo Vitor Luiz. Quando entrou o Bruno Pacheco e saiu o Vitor Luiz, ficou o buraco lá atrás. Totalmente do jogo contra o nosso rival, porque o jogo contra o nosso rival, o Ceará se fechou totalmente no campo de defesa. E aí você vai, se há de concordar comigo, o Lima fez falta, o Lima fez falta, né? Outra coisa, pela direita, mano, teve um lance de puro preciosismo. Teve uma falta, acho que foi uma falta pra cartão amarelo, subiu o cartão amarelo. O cara entrou com uma pesada, ou foi em cima do Richard, ou foi em cima do Lindoso, mas acho que foi em cima do Richard. E a bola sobrou pro Kleber. O Eric passou que nem um raio por ele. No egoísmo, porque pra mim é egoísmo, você tem que tocar pra um cara que tá melhor colocado. Ele chutou a bola por cima, o Eric sozinho e dentro da área. Tinha, né, tinha o nosso Vina, tinha o Lindoso pra fazer a diferença. E aí o cara chutou por cima, meu irmão, no futebol não é desse jeito. Você só pode fazer isso aí quando tá 2x0, né? E aí o castigo veio a cavalo, o Ceará não ganhou dentro de casa. O nosso melhor zagueiro, que hoje é o Messias, né? O Messias é o nosso melhor zagueiro, teve o azar. O Vitor Luiz, que entrou no lugar do Bruno Pacheco, ficou buraco lá atrás. Diferente do jogo contra o Fortaleza, que todo mundo defendia, o Ceará levou sufoco, levou sufoco, levou sufoco, mas tinha um contra um, tinha cobertura e tinha três jogadores numa bola, o Ceará, cobrindo as linhas. Mas esse jogo não. O Ceará levou o gol de contra-ataque. E por azar nosso, o nosso melhor jogador, que era o Messias, na parte da zaga, levou um escorregão e deixou o atacante sozinho, que não teve como o nosso goleiro João Ricardo pegar. Apenas tirou do João Ricardo. Teve chance total de botar a bola pra dentro e foi lá e botou a bola pra dentro. Sobral não jogou nada. Não jogou nada. Eu tô aqui pra passar panco pra ninguém, não. E aí? E aí? Uns queriam já o Sobral? Cadê o Richardson, hora dessa? Richardson não larga ali, não. E por que que não teve a falta técnica, cara? Aí levar um gol. No final da partida, o Ceará tava em décimo primeiro, com dois pontos. O Ceará perdeu dois pontos. E aí voltou pra décima quinta colocação. O placar bom de hoje foi que o Coritiba perdeu pro América. O Ceará vai jogar fora duas vezes. Aí o cara disse, puxa, vai jogar fora. O Ceará tá jogando melhor fora do que dentro de casa. E o Ceará não levou o vira-vira, porque o cara que escorregou, que foi o Messias, teve uma jogada de três contra dois. Três contra dois. Três do Coritiba contra dois nossos. Só tinha a dupla de zaga. O cara limpou os dois e bateu com a saída do João Ricardo. E o nosso Messias desviou ela com a cabeça pra fora. Depois daí só deu o Coritiba. Então você tem Vitor Luiz no campo de ataque, Sobral no campo de ataque, Vina no campo de ataque, Matheus Peixoto no campo de ataque, Mendonça no campo de ataque, meu irmão. Eu acho que até o Nino, quando o Ceará levou o gol de empate, tava também no campo de ataque. Aí não dá, nego, véi. Aí não dá. Porque ficou o buraco. O buraco. O futebol não é desse jeito, mano. Vamos fechar as linhas, cara. Vamos fazer a falta técnica. Esses dois pontos que a gente perdeu eram muito bons. Se tava faltando 36 pontos, né? Com a vitória tava faltando 33 pra primeira meta, que é 45 pontos. Não tem boquinha, não. A nossa primeira meta é 45 pontos. Sabe? E aí ia faltar 33 pontos na nona partida. Mas aí levou o gol. Tá faltando 35. 35. E o Ceará não ganhou dentro de casa, não, cara. Tá faltando alguém no meu campo ali. Aí o Vina sentiu uma... Sentiu uma câimbra. Quem é que entra no lugar do Vina? Sabe? Então o Ceará tem que aprender a se defender, cara. Não se defendeu contra o nosso rival aqui. Porque valia mais o jogo. Valia os mesmos três pontos, cara. Mas foi pro campo de ataque querendo dois. Vitor Luiz perdeu uma bola lá na grande área. E poucos minutos antes fez um cruzamento. Não tinha ninguém. Era só... Papá. Meu irmão, cadê a colatividade de vocês, cara? Vocês decepcionaram a torcida hoje. Desse jeito ninguém aguenta, cara. A gente vai pro Castelo. A maior culpa é do 1. Do 1 ali que nunca vai e foi hoje. É não, cara. Dorival fez a leitura certa. Só que é pra tá fechadinho, mano. Ô, Vina, cansou? Cansou? Sobra o... Você vai jogar aqui, ó. Na frente da zaga. Se passou, faz falta. Não tem problema não, meu filho. Tira o Mendonça. O Mendonça pediu pra sair. Ele substituiu o Mendonça pelo menino. Demorou demais, mano. Pelo amor de Deus, perdemos dois pontos. Isso aí é inadmissível. Na briga. Na briga. Pela permanência. Porque todos estão brigando pela permanência. O Ceará perdeu dois pontos com o concorrente direto, que é o Curitiba. Mas mexicano, o Curitiba tá em quarto lugar. Curitiba subiu agora, papai. Curitiba subiu agora. Tem um treinador que tá há dois anos lá. Que faz diferença, faz. Porque ele conhece o elenco. Ele conhece as peças que ele tem aí. Não que o nosso Norival tenha levado um novo tático, não. Que os jogadores deixaram o outro time empatar. Jogadores largaram lá atrás. Certo? E o castigo veio a cavalo. Se leva um gol, pelo menos no começo do segundo tempo. Tem o segundo tempo todo pra empatar. Mas levou um gol no final do jogo. Mendonça sem perna. Vina não tinha mais perna. O Matheus não é o cara de construir jogada. A bola tem que chegar pra ele, pra ele finalizar. E o Sobral não jogou bem. E o Vitor Luiz também não jogou bem. Aqui eu não vou passar pano pra ninguém, não. Nosso melhor jogador hoje foi o Messias. E falhou uma vez e salvou outro. Porque era pra ter saído sem nenhum ponto. A verdade seja dita. Esse é o nosso canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Aqui é o canal. Sou Alvinegro. O Ceará Eterno Oficial. Vai, mozão!